O primeiro controlador universal infravermelho com o quê? Tecnologia Zigbee. Mas será que é mesmo assim? Será que isto funciona? Será que deves comprar? Por norma, são todos controlados através de Wi-Fi e temos aqui o primeiro controlador universal infravermelho com a tecnologia Zigbee. Já sabes que para isto precisas de um hub Zigbee. E a minha curiosidade era o quê? Porquê é que eu investi neste dispositivo, que basicamente é o primeiro que existe no mercado? Porque queria experimentar a integração através aqui do hub da ZemiSmart que tem integração nativa com o Apple HomeKit. Ou seja, ver aqui se iria conseguir exportar os dispositivos aos quais iria agregar isto. Ou seja, controlar uma televisão e aparecer aqui no sistema da Apple. Isto é da OBS. E o que é que isto tem aqui? Primeira coisa, Zigbee ER Controller. Como eu tinha dito, é um controlador Zigbee para comandos universais através de infravermelho. Atenção que este não tem radiofrequência, conhecido também por RF. E vem logo aqui a dizer universal remote. Power input 5 volts, 1 ampere. E tem aqui infrared frequency que é de 38 kilohertz. Em termos de conteúdo, o que é que traz? Basicamente manual de instruções. Dá sempre jeito para nada. E aqui o próprio do controlador. Este dispositivo é basicamente a caixa é igual a um que podes encontrar com Wi-Fi da ZemiSmart também. Tudo igual. Basicamente isto tem aqui uma luzita e tem aqui um botão para fazer o emparelhamento. Depois, o que é que tem mais? Um cabo micro USB. Está fixe. Isto de plástico. É aquele plástico mais baratinho. Encaixa aqui. E agora basicamente ligar. Eu vou usar aqui uma powerbank só para estar aqui mais à mão. Caixa está feita. Instruções. É o processo habitual de adicionares um dispositivo com Zigbee. Tens que adicionar um hub. Eu basicamente já os comentei e isto trazia aqui um plástico. O qual eu já tirei. Também diz aqui em baixo Zigbee IR. Isto basicamente aqui tem uma borracha que é para não escorregar. Diria que isto não acrescenta muito. Mas faz aqui a diferença. Ao nível de escorregar. Para emparelhar é ficares aqui a carregar durante 5 segundos. Acho que não é preciso tanto. Ele vai acender aqui uma luzita. Está aí. Ou seja, assim está em modo de emparelhamento. Depois, o que é que aconteceu? Basicamente, eu tentei fazer aqui o emparelhamento a este hub Zigbee. E aqui começou logo a dar sinal que ia correr mal. Eu fui através da pesquisa, através da aplicação da Smart Life. Atenção que isto é um dispositivo Tuya. Fui lá, estive à espera. Emparelhamento, processo normal como fazes com qualquer dispositivo Zigbee. E não encontrou. Então o que é que eu pensei? Por sorte, ainda não despachei aqui este hub Zigbee das AmiSmart. Foi o primeiro que eu mostrei no canal. Isto basicamente é um canivete suíço para dispositivos Zigbee. Funciona com praticamente tudo, seja dispositivos do Lidl, do que seja, de qualquer marca da Tuya. Fui buscar este e basicamente este controlador apareceu. Ou seja, só consegui adicionar através deste a parte do Apple HomeKit de chapéu. Ardeu, não aparece. E aqui levantou logo algumas suspeitas que isto não ia ser famoso. Ou seja, depois de estar emparelhado, aparece aqui uma atualização para fazer. Tu carregas e o que é que vai acontecer? Nada. Diz que fica a validar as atualizações. 1.03. Eu diria que isto está aqui pendente de alguma coisa. A atualização está pendente. Não vale a pena perder muito tempo. Mesmo se meteres automático, isto não vai avançar. E então o que é que eu fiz? Basicamente o processo normal de adicionar um dispositivo controlado por infravermelho. Comecei pelo ar-condicionado. O meu é da marca Heiss. Só que nos outros controladores é tudo feito pela marca Midea. Que é basicamente uma das maiores fabricantes. Tentei fazer o processo. Despermentei os 30 modelos ou perfis disponíveis. E não funcionou. E eu pensei, pronto. Ar-condicionado não dá. Vamos experimentar o quê? Uma televisão. Que por norma funciona sempre ao primeiro perfil que te aparece. Experimentei para LG. Experimentei, experimentei, experimentei. Vários. Aquilo basicamente é carregares ligar e ver se responde, confirmas e passar para o próximo perfil. Tumba, 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 tumba. E nada. Pensei, pronto. Vamos lá experimentar a Samsung. Mais uma vez. Processo manual. Atenção que a questão da aprendizagem não recomendo porque raramente funciona. Pelo menos comigo, em dispositivos tuia, ainda não consegui fazer nenhuma aprendizagem. E acho que também não é aqui o ponto que vais ganhar a grande coisa. Convém usares os perfis que já estão pré-definidos. Usei também para Samsung. Basicamente varri todos e nenhum deu. E eu pensei, espera aí. Isto está aqui alguma coisa que não está certa. O que é que me parece que isto tem? Basicamente, tem aqui um controlador Zigbee para ligar ao teu hub Zigbee. Mas o resto, chapéu. Eu estou à espera a ver se isto vai receber alguma atualização. Já contatei o vendedor da OBS Smart Home e a ver se ele responde. Como já passou um dia e ele não respondeu, eu basicamente abri disputa para forçar aqui uma resposta mais rápida, para ver o que é que se passa com este controlador Zigbee Universal com infravermelho, que parece-me que isto soubesse. Soubesse. Já um já haveria de outra marca mais conhecida. Decidi arriscar, mas agora estou basicamente num processo de disputa. A ver se eles dão aqui alguma solução para isto efetivamente funcionar. Para já, continuo a recomendar o que é os dispositivos, os controladores universais por infravermelho. Seja da tua, por exemplo, este aqui podes encontrar na loja da minha casa digital. Isto é um controlador da Nedis. Estes exemplos que eu dei funcionam todos aqui à primeira. Ou seja, ar-condicionado, me ideia. Seja a televisão da LG, seja a televisão da Samsung, vai funcionar com um destes. Se vejo muitos dispositivos tuia, faz todo o sentido usar um destes ao invés da Broadlink. A Broadlink eu vou também explicar em breve um vídeo como é que podes controlar a tua box da Vodafone, que muita gente diz que não funciona porque tem Bluetooth, mas funciona efetivamente. Eu também, para experimentar da OBS, outro vendedor, acho que é efetivamente o oficial, vou trazer também ao canal um, basicamente um controlador de cenas com dimmer. Ou seja, consegues regular as tuas luzes ou até mesmo a temperatura. Parece-me que tem bom aspecto e acho que vale a pena investir. Porquê? Porque também quero experimentar se vai ter integração aqui no hub das AmiSmart e respectiva exportação para o Apple HomeKit. Neste momento não recomendo comprar este dispositivo. Estou à espera a ver o que é que me vão dizer. Eu sou o Ortiz, este é o canal de Jomotec e eu fico à tua espera num destes vídeos. Saúde e um grande abraço.